Olha, autor de homicídio matou o cobrador, confessou o crime depois de ser preso e se diz arrependido. A gente fala agora da prisão dele ontem, tivemos aqui esses detalhes, estivemos na delegacia, agora a gente vai trazer mais elementos desse caso. Por quê? Porque ele foi preso e ele falou sobre isso com a polícia, prestou depoimento. Será que ele chegou a dar pistas sobre o paradeiro do terceiro que ainda está sendo investigado? O que a gente sabe até agora, hein, Schwab? Esse é o grande mistério agora, dos três suspeitos envolvidos, dois já estão presos, sendo um deles menor de idade, que foi detido em cidade ocidental, no estado de Goiás, mas agora também com a confissão do Ailson Cauã, de 20 anos, que é tomado como o autor do disparo que vitimou o Ariel Marques, cobrador de 26 anos. A busca agora é pelo terceiro envolvido, o Cauã de Oliveira, de apenas 19 anos. Sobre isso a gente vai conversar com o delegado responsável pela operação, doutor Fernando Fernandes. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no DF no ar. O que que o Ailson pôde falar em depoimento? Ele se mostrou arrependido e já é possível saber mais ou menos o paradeiro do terceiro envolvido? Bom dia. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Neila. Bom dia a todos que nos assistem. O Ailson, ao ser preso, demonstrou algum remorso, algum arrependimento. Chorava bastante. A gente não sabe se foi por causa da sua prisão ou do crime em si. Já o Cauã, de 19 anos, que teria sido aquele elemento que deu a ordem, atira, atira logo, atira nele. Continua foragido, já recebemos várias denúncias anônimas e contamos com a grande audiência da Rede Record para que as pessoas continuem fazendo denúncias a fim de que a gente possa prendê-lo ainda hoje, se possível. Temos quatro equipes nas ruas, mais a Polícia Militar que está nos apoiando bastante na apuração dessas denúncias e cremos que é uma questão de horas a prisão desse terceiro elemento que participou desse crime tão bárbaro, tão covarde quanto um trabalhador de apenas 26 anos. Agora, a gente pode ver num momento, inclusive, nas câmeras do próprio ônibus, num momento do crime, em que não houve reação por parte da vítima. Ele, em momento algum, sequer fez menção de botar a mão no bolso, seja para entregar o celular, para entregar qualquer coisa, e ainda assim foi alvo. O que o Ailson disse em depoimento que, porventura, teria motivado? Seria justamente não ter obedecido a ordem dele? Foi a pressão do compasso? O que motivou aquele momento do disparo? Nós acreditamos que a pressão do compasso, com aquelas frases, né? Atira, atira logo, atira nele. Bem como o fato do cobrador, naquele momento, estar com fone de ouvido, segundo o motor, estava cochilando, que trabalha em dois empregos, não tinha percebido, até então, o que se tratava de um crime, de um roubo, e talvez tenha levado aquele susto naquele momento, mas ele obedeceu todo o protocolo que a gente sempre recomenda para as vítimas. Não reagir, entregar, mostrar as mãos para dizer que não tem nada que possa oferecer nenhum risco, e mesmo assim, acabou sendo alvejado de forma covarde, com um tiro na cabeça, tirando a sua vida. É isso, Neila. Então, a gente reforça aqui, mais uma vez, inclusive, a participação da população, porque esses dois indivíduos, esses dois suspeitos que foram presos, foram através de denúncias feitas aqui à polícia civil. Então, a gente reforça, mais uma vez, a importância, tanto da denúncia no 190, quanto do 97, que é feita de forma anônima, a população pode participar. Doutor Fernando Fernandes está aqui à disposição, caso você tenha uma pergunta, eu repasso a ele. Tenho sim, Schwab. Eu quero saber o seguinte, a gente percebeu, na fala do delegado, que os dois que foram presos, um apreendido porque era menor de idade, e esse que está preso, são bem jovens. Você vê pela adrenalina que ele cometeu o crime, mas os dois se mostraram chorosos e arrependidos ao chegar na delegacia. Adrenalina passou, ficou um crime nas costas, né? Quero saber se, apesar de tão jovens, eles já tinham passagens, porque isso é uma realidade das comunidades, desses jovens cometendo crimes. Eles estão ali nesse mundo, cometendo um atrás do outro, e a periculosidade só vai aumentando. Eles já tinham passagens por outros crimes? Delegado, a Neila do estúdio ressalta a pouca idade de ambos os envolvidos que já foram detidos, né? Tanto menor de idade, 17 anos, quanto o Ailson Cauã, de 20 anos. E ela quer saber se, mesmo com uma idade tão baixa, eles já possuem algum registro na polícia, alguma passagem anterior. Os dois adultos, Neila, tanto o Ailson Cauã, o autor do disparo, bem como o Cauã de Oliveira, que está foragido, tinham passagens criminais. O Ailson, o autor do disparo, tinha uma passagem por violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha, no ano passado. Já o Cauã de Oliveira, tinha uma passagem por receptação de celular, também do ano passado. Ou seja, não eram crimes tão graves quanto o crime de latrocínio. E o detalhe é que o adolescente de 17 anos, até então, não tinha passagem criminal nenhuma. E, de repente, juntaram os três e cometeram um crime tão bárbaro, tão hediondo e tão cruel. É isso, Neila. As equipes ainda estão na rua. Há expectativa da prisão do Cauã, de Oliveira. Agora a gente aguarda também a participação da população. A gente reforça, caso você tenha alguma informação que possa auxiliar na investigação do paradeiro do Cauã, basta discar 1-9-0 e 1-9-7. A população vem sendo essencial para o fechamento da investigação, para o fechamento de um caso tão brutal. Neila. Schwab, a gente está mostrando imagens, então, do que está foragido, do Cauã foragido. E a gente avisa toda a população que denúncia anônima é seguro. Você pode ligar. Isso é o que resulta no desfecho de várias investigações. A gente está falando de pessoas que vivem numa situação de violência constante. Às vezes, não tem nem muita noção da situação, porque já estão num estado de violência tão grande. Você vê que um deles foi preso anteriormente por violência doméstica. Então, a vida já é uma vida de muita violência e isso, para eles, acaba sendo só mais uma coisa corriqueira, porque é a realidade da comunidade. Eles veem isso entre os amigos, entre os colegas, num bairro onde moram, na quadra onde moram, e isso é uma realidade constante. Eu queria pedir para você falar para o delegado como é que funciona esse aliciamento de menores para o mundo do crime. Por que tão jovens, cada vez mais jovens, estão cometendo crimes? Para ele falar um pouco dessa realidade para a gente e para alertar quem está em casa. Neila faz uma pergunta interessante, delegado, que esse caso da baixa idade dos envolvidos chama bastante atenção, mas principalmente com relação ao menor, que se quer, inclusive, tinha uma passagem. Como é que é o aliciamento desses menores em crimes desse porte? Normalmente, Neila, esses adolescentes são convidados aliciados, recrutados por adultos, marginais, bandidos, criminosos, sempre no sentido de que, no momento de uma abordagem ou no momento de uma investigação, os adultos quererem que os adolescentes assumam o crime com aquela velha lábia, né, de dizer, não, meu irmão, assume aí, para você não vai dar nada porque tu é de menor, meu irmão, de menor entre as, para o adolescente. Esquecendo de avisar que no Brasil, a partir de 12 anos de idade, qualquer pessoa já pode responder criminalmente, na forma do estatuto da criança e adolescente, podendo permanecer internado por até 3 anos com a medida sócio-educativa mais severa. Isso sempre envolvido numa comunidade muito violenta, eles acabam, isso acaba sendo normalizado por parte deles? Infelizmente, sempre, todo crime, especialmente tráfico de drogas, crimes de roubo, eles costumam recrutar adolescentes, no caso desse adolescente dos nossos 17 anos, nenhuma passagem criminal para participarem e, se não fossem as câmeras de segurança, que registraram o disparo, certamente iriam dizer que quem efetuou o disparo seria o adolescente, como tentaram dizer aqui na delegacia, o Ailson, que a arma pertenceria ao adolescente. Perfeito. Neila, mais uma pergunta, pode fazer que eu repasso para o delegado. Ô, Schwab, ele está falando de algo que a gente já percebeu, que é fazer com que os jovens assumam, como se isso não fosse danado. Primeiro, ele vai ficar com a ficha suja, isso não é apagado, não. É aquela nota vermelha que não sai do boletim. No final, quando você vai fazer o somatório das suas notas, aquela mancha está lá. Então, ele já tem passagens quando era menor de idade, isso vai contar quando ele responder um crime, quando for maior de idade. Não tenha dúvida disso. E outra coisa, como eu digo aqui sempre, o primeiro pode parecer mais amedrontador, mas o segundo vai ser um pouco menos, o terceiro... Isso vai aumentando o grau da periculosidade de uma pessoa que já passou por várias situações e acha que já enfrentou a delegacia, já sabe como é que é. Ele vai ficando cada vez mais perigoso. Queria que ele falasse, então, sobre a situação desse menor que está apreendido. Ele pode ficar até três anos por ter participado desse crime, apesar de não ter pego no gatilho e de não ter atirado? Só para a gente poder tirar todas as dúvidas com relação à participação do menor. Ele foi apreendido, foi levado em custódia, ele fica três anos apreendido, então, completando 20 anos, ele volta para o convívio da sociedade, mesmo não tendo sido o autor da morte em si, mas apenas de ter participado do evento? Exatamente. Ele teve uma participação, como você bem colocou, já precisa previst no Código Penal, artigo 29, no crime. Talvez, como ele falou, não tinha ideia de que eles matariam uma pessoa. Ele chegou na delegacia bastante assustado com essa situação, do disparo e do resultado morte do cobrador, mas estava acompanhando os outros, fazia parte do grupo, lucrou, entre aspas, 20 reais do produto do roubo, do latrocínio, o que custou a vida de um cidadão de bem. Então, ele vai responder junto à vara da infância e juventude por ato infracional análogo ao crime de latrocínio, cuja medida socioeducativa prevista no caso é de internação por até três anos. É mais um detalhe que choca, Nenilo, a vida de um trabalhador, a vida de um rapaz jovem de 26 anos que deixa um filho de um ano de idade trocado por três celulares que em valores monetários por menor de idade deu 20 reais. Nenilo? E você imagina um jovem desse passar três anos preso numa unidade socioeducativa que não é nada agradável, você ter restrição de liberdade, é um castigo, não é ficar virado pra parede, não, é passar três anos sem poder sair, sabe, sem poder fazer as coisas que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Então tudo isso é medida pra você pensar sobre o crime que você cometeu e se ressocializar e pensar o seguinte, quando eu sair eu vou ter uma vida diferente. Infelizmente muitos deles não tomam essa decisão, acham que é mais fácil continuar no mundo do crime do que mudar de vida completamente porque está numa realidade muito difícil, a gente sabe que é possível, mas não é o caminho mais fácil, é o caminho mais difícil pra essas pessoas fazer o que é correto. Então assim, pensa só nisso, porque na hora não é seu companheiro, não é seu amigo, não, você é chamado de comparsa, você responde o crime do mesmo jeito, então não vale a pena ir ali acompanhar quem é mais perigoso que você, porque você acha que você está crescendo no grupo, está sendo aceito, as pessoas vão ficar com medo de você, as meninas vão te achar interessante, perigoso, nada a ver, está aí preso, chorando na delegacia, sabe lá o que vai enfrentar lá dentro e esse é o destino de quem comete crimes. Vamos assistir juntos agora, vocês estão aqui acompanhando a gente, o momento em que o preso falou com o Tatuzinho a respeito do que ele viveu, ele chegou a conversar com o Paulo Vitor sobre o momento, fez isso quando foi preso e a gente vai acompanhar juntos agora. Aqui no cemitério Parque Memorial da cidade do Novo Gama, o velório e enterro do jovem cobrador Ariel Santos, 26 anos de idade, ele que completou o aniversário recentemente... Volta para mim aqui que eu chamei o vídeo errado. Quando ele foi preso, ele chegou a conversar com o Tatuzinho, ele estava ali na porta acompanhando, fez uma pergunta e esse rapaz se virou para o Tatuzinho para responder a pergunta dele, vamos ouvir agora o que ele disse. Aqui no cemitério Parque Memorial da cidade do Novo Gama, o velório e enterro do jovem cobrador. De novo, hein? Eu vou insistir aqui porque esse momento é importante, é uma sonora exclusiva que a gente tem, ela foi dada no momento da prisão pelo Tatuzinho, só a gente tem e eu quero mostrar, faço questão, vamos lá. Você quer tirou no cobrador? Não dá para falar não, só estou arrependido, só o senhor. Você está arrependido? Só arrependido, só o senhor. Agora bateu arrependimento de você? Você lembra no momento quem que atirou? Foi você, foi o outro? Foi eu que atirei, senhor. Foi o senhor que atirou? Foi? Na hora ali, alguém disse para você atire, atire nele? Falou. E fala uma coisa, já se disse que bateu arrependimento, mas na hora, você queria só roubar o celular ou tirar a vida do cobrador? Queria só o celular mesmo, senhor. É? Esse seria o autor do disparo que tirou a vida do cobrador. O outro que gritava atira, atira logo, atira nele e encontra-se foragido. Temos algumas denúncias e já temos algumas equipes na rua atrás de encontrá-lo ainda hoje e prendê-lo em flagrante. Agora, doutor, esse maior detido, pelo que a gente viu aqui, já é conhecido o meio policial? Tem passagem pela polícia? Ele tem uma passagem, ano passado, mês de julho, por violência doméstica. Maria da Penha contra a namorada. Na época, até jogou algumas bombas na casa dela, bombas caseiras, né? Mas nada muito grave. E agora, infelizmente, comete esse crime tão bárbaro, tão indiundo. A controvérsia, viu, delegado? Isso não é nada muito grave, porque se eu tenho um namorado que me ameaça, me agride, joga bomba na minha casa, pra mim isso é gravíssimo. Eu, como mulher, o histórico que vem atrás de medo e de desesperança de mulheres que vivem em violência doméstica, a gente traz todas as mulheres que sofreram juntas. Eu não poderia ser delegada, porque eu costumo acreditar no que as pessoas falam pra mim na maior inocência. Procuro ver o lado bom das pessoas. Ele pode ter se arrependido? Pode. Mas com esse histórico aí, será que ele falou isso só porque estava sendo preso? Será que ele estava diante das câmeras e quis mostrar o arrependimento para não parecer tão frio? Eu vou perguntar isso pro delegado, que ele sim está acostumado, já escutou muita mentira na vida, sabe analisar, sabe olhar se a pessoa está mentindo ou não, pelo gesto, pela forma de falar, né? E encarou frente a frente esse rapaz, conversou com ele depois do crime. Quero saber do delegado o seguinte, o que parece a ele com a experiência dele? Essa fala de arrependimento pode ser por conta da prisão ou ele sentiu de fato que esse criminoso pode estar arrependido e mudar a conduta quando for solto? O delegado, a Anélia faz uma pergunta também importante sobre o depoimento, que é esse ponto do arrependimento. ali no momento ele deu a entender que de fato estava arrependido do caso ou isso foi mais por conta de estar preso, saber que estava sendo exposto nas mídias por conta do crime apontado como o autor do latrocínio? Foi um arrependimento verdadeiro? Deu pra sentir isso? Olha, na minha experiência policial de 30 anos, acredito que não. O arrependimento talvez por ter sido descoberto e a vergonha de ser exposto nacionalmente, esse crime ganhou repercussão nacional e de acabar tendo sido preso logo algumas horas após o crime. Então a gente não acredita nesse arrependimento real do cidadão não, porque no momento da ação eles agiram com extrema crueldade e sem nenhum juízo de valor à vida humana. É isso, Neila. Mais uma pergunta, o delegado está aqui à disposição para o tempo que for preciso. Me chamou a atenção ele falar sobre os 30 anos de experiência, ele é um delegado já muito conhecido da gente, está aqui na mídia, já foi da política também, tentou ajudar de outras maneiras, então a experiência dele é vasta. Quero saber o seguinte, eu comentei aqui agora há pouco que é muito difícil, o caminho mais difícil é mudar de vida, é enfrentar a sociedade, é tomar decisões diferentes, é fazer diferente o que para você era mais fácil fazer do jeito errado. Isso não tira o mérito de quem conseguiu mudar de vida, o fato de nem todo mundo conseguir. Pelo contrário, isso só torna mais especial a mudança de vida de uma pessoa que estava no crime, vivendo num ambiente propício para o crime, que conhece pessoas que só estão no crime, que não tem alguém referencial nem dentro de casa para levantar a mão e falar assim, vamos aqui, eu te ajudo, isso só aumenta o mérito de quem consegue mudar de vida. Isso é possível? É possível, não é o mais comum. Por exemplo, vou perguntar para o delegado agora em 30 anos de profissão, se ele conseguiu ver pessoas que conseguiram mudar de vida e o que ele diria para os jovens que estão começando agora achando que o crime vai os deixar maiores, mais valentes, mais interessantes para as meninas, então a pergunta é, a quantidade de pessoas que ele viu ressocializada nesses 30 anos e que mensagem ele dá para quem está entrando agora no mundo do crime? Delegado, a gente sabe da experiência do senhor inclusive atuando nas forças de segurança aqui dos serviços federais, inclusive a gente já se conhece há quase 10 anos aqui fazendo essa cobertura policial, porta de delegacia lá em Ceilândia, o senhor era delegado lá em Ceilândia, mas em 30 anos de carreira é possível acreditar que um autor de um crime como esse pode ser ressocializado, ele pode realmente deixar essa vida de crime para trás e o que o senhor poderia dizer para os jovens que porventura estão entrando nesse mundo do crime de que é possível largar o quanto antes? Vou começar pelo final da pergunta. Como eu falei, muitos jovens, adolescentes, 12, 13, 14, 15, 16, 17 anos acabam sendo seduzidos pelo mundo do crime. Dinheiro fácil, arma de fogo, carrões, namoradas, enfim, e com aquela velha conversa dos traficantes e criminosos. Vamos ali, meu irmão, para você não vai dar nada se a polícia nos pegar porque tu é de menor, entre aspas, de menor, a partir de 12 anos no Brasil, já pode responder criminalmente na forma de estatuto da criança e adolescente, podendo permanecer até 3 anos internado. Internado, para trocar para um português bem claro, preso mesmo, uma unidade de internação provisória. Então, se você é da periferia, assim como eu fui nascido, criado em Ceilândia, fuja desses convites, droga, vamos ali levar um carro roubado, vamos meter uma parada, como o adolescente falou, os dois encontraram com ele, vamos ali, quando a gente meteu uma parada, o assalto, só que ele não imaginava que fosse resultar na morte de um cidadão de bem. Então, fuja, ouça os conselhos dos pais, dos professores, das pessoas que gostam realmente de vocês. e quem já, no caso, já cometeu um crime como esse daí, em 30 anos de polícia, eu só vi uma instituição de fato salvar e ressocializar alguém nessa situação, que foi a igreja, especialmente a igreja evangélica, através de pastores, missionários, que insistentemente, até com algum constrangimento, entram nos presídios, nas unidades de internação provisória, nos presídios femininos, levando ali a palavra de Deus e recuperando algumas dessas pessoas. As outras, infelizmente, acabam ficando naquele sistema, um sistema que, infelizmente, não está ressocializando nem recuperando ninguém, e muitos deles, eu diria a maioria, acabam saindo piores do que quando entram. Então, senhores pais, senhores jovens, evitem entrar nesse crime. É glamuroso, às vezes pode dar algum dinheiro no começo, mas o final são sempre dois destinos, ou cadeia, ou cemitério. Neila, as investigações seguem, porque agora o Cauã de Oliveira precisa ser encontrado e também responder por esse crime, já que com 19 anos ele vai responder de acordo com o Código Penal Brasileiro, e a gente vai acompanhar tudo de perto, claro, acompanhando o trabalho do delegado Fernando Fernandes, e qualquer novidade nós avisamos tanto aqui no DF No Ar, quanto também nos telejornais da Record TV Brasília. Neila. Certo, obrigado aos dois, agradeço ao delegado pelas informações, a foto do Cauã está aí, a gente fica aqui até as 8h40, pode chamar a hora que for, porque ontem mesmo, no decorrer da nossa edição, foi preso e chegou a informação de que tinha sido preso mais um e que as investigações estavam correndo. Olha, sem querer prolongar essa história aqui, eu só queria dar um depoimento, que eu já tive uma pessoa ligada a mim na minha casa, cuidava da minha comida, de mim, de tudo, uma pessoa que eu amo, esteve na minha casa e tinha pelo menos cinco filhos, todos encaminhados ali, na rédea curta, mas essa pessoa trabalhava dia e noite para que essas crianças não se desencaminhassem porque o entorno e os amigos estavam todos no mundo das drogas. A realidade hoje, ela tem dois filhos presos, um morreu e assim, nunca mais consegui falar, eu acho que ela nunca teve coragem de olhar para mim depois disso, morro de saudade, ela sabe quem é, está aqui o meu beijo, meu coração, sinto falta de você, amo os seus filhos e eu torço para que eles voltem para o caminho do bem, tá bom? Isso é a realidade que a gente vê com pessoas que a gente ama que estão dentro da nossa casa, pergunte para as pessoas que você conhece qual a luta que elas têm para manter um filho longe do crime, não é fácil não.